Tô faltando alguma coisa a mais Eu não sei o que é E cada dia vivo eu penso, vai Seja o que Deus quiser Quiser, quiser, quiser Tô faltando alguma coisa a mais Eu não sei o que é E cada dia vivo eu penso, vai Seja o que Deus quiser Tô renovando meus sonhos Tô refrescando a cabeça Eu tô resgatando os meus sonhos Que ficaram naquela gaveta Eu sei que a vida não é fácil Mas desistir é bem pior Eu sei que parece tão básico Mas quero que a vida seja melhor Tô faltando alguma coisa a mais Eu não sei o que é E cada dia vivo eu penso, vai Seja o que Deus quiser Eu sei o que é Transcrição e Legendas Pedro Negri